Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês, segundo a lei, quais os decíveis permitidos. Então, veja bem, estou com esse escapamento aqui e muita gente fica perguntando às vezes se ele é permitido ou não. Então, veja só, a lei é aplicada quando o seu escapamento, na verdade, não é que ele seja esportivo nem que ele seja original. É o ruído que ele vai produzir pelo seu escapamento, incomodando as pessoas. Então, veja só, o agente de trânsito, no caso, é necessário um aparelho chamado decibelímetro. Ele mede os decíveis de ruído. O máximo permitido são 99 decibels para motos, que sejam fabricadas até o dia 31 de 12 de 1998. E a partir do dia 1º de janeiro de 1999, o limite máximo é de 3 decibels acima do descrito no manual original do fabricante. Então, veja só, com isso aí, eu quero dizer o seguinte, você pode também ver o seguinte, na lei não consta nada que não se pode modificar a característica do veículo, né? Por exemplo, por exemplo, quanto o escapamento, que vai produzir a mesma função que o original. Aí, você pode também, em sua casa, você tem uma ideia mais ou menos do seu escapamento, instalar no celular de vocês aí, um aplicativo interessante. Eu vou só aqui mostrar para vocês o nome desse aplicativo aqui que eu instalei. Eu pego aqui o meu celular para você ver. Noide, noise, sonde. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Você pode instalar aí no seu celular. E aí, você, depois que ele instala, aí que tem o botãozinho, olha, start, quando você aperta ele, e você vai medir, né, o barulho do seu escapamento aí, quanto é que está. Então, ele não pode passar, por exemplo, de 99 decibels. E a posição que você vai pegar no seu celular, veja só, você posiciona o seu celular mais ou menos assim, olha. Olha, 50, mais ou menos, 50 centímetros do escapamento e, olha, uns 20 centímetros do chão. Então, na verdade, é na altura do escapamento, né. Então, eu vou ligar aqui a moto com a rotação de 5.000 RPM, né. Ou seja, metade da rotação da moto. No caso, ela é 9.000, mas eu vou colocar 5.000 RPM. Seria 4.500, né, mas eu vou botar com 5.000 RPM. E essa distância aqui, né. Então, veja só. E aí, vou ligar aqui o... no aplicativo, pra gente medir o ruído desse escapamento aqui, pra ver quanto é que ele dá. Ele não pode passar de 99, né. Então, vou lá. Olha só. Olha só. Olha só. Agora, eu vou ligar um pouquinho, olha. Aqui em cima, a gente vai estar marcando no máximo, olha, uma distância de 5.000 RPM, olha. Tá vendo? Pode. Vou acelerar 5.000 RPM. Olha. E aí. Se acelera, vai chegar a 5.000 RPM. Aqui em cima, a gente pode passar aqui de 99.000, olha. Aqui em cima, a gente pode passar aqui de 99.000 RPM. E aí, você troca aqui, olha. E aí, começa a medir, olha lá. Não pode passar de 99.000, olha. É isso aí. E aí. E aí. E aí. Pessoal, é isso aí que eu quero mostrar pra vocês, né. Vocês podem pegar e fazer isso daí, né. Então, se você olhar aqui no aplicativo, olha, o ruído máximo que ele alcançou aqui, olha, foi 90,3, né. Foi o ruído máximo que ele alcançou. Olha, você tá vendo aqui, olha. Esse povo aí do máximo, não chegou nem em 99, né. Então, você meça aí no escapamento de vocês e veja. Se passar de 99, é porque o escapamento de vocês está fora, né, da lei. Então, pessoal, quem, no caso, não estiver inscrito no canal, quem estiver entrando no canal pela primeira vez, se inscreva. Não deixe de dar o gostei, faça seus comentários e ative o sino para receber novas notificações.